Esse é meu rio Ele é um sucesso em Manaus Ele é um sucesso no Rio de Janeiro A rádio Copacabana 98.7 César Guerreiro, o nosso parceiro Esse é meu rio Radialista Homem que sabe entrevistar Homem produtor Homem do Rio de Janeiro que veio de Manaus Está há oito meses Numa rádio Copacabana Bem aqui no centro de Copacabana Eu que moro aqui, nunca se conhecia Mas trouxemos ele aqui Que é o César Guerreiro Que é um prazer recebê-lo aqui no seu programa Eu já fui no seu A audiência é muito boa semana passada Muito bem tratado E você tem que fazer o nosso gente carioga também A partir de que momento você veio para o Rio de Janeiro? Viu com aquela vontade de vencer? Como é que foi isso? Na verdade o Rio faz parte da minha vida já há muitos anos Quando eu era jogador de futebol Eu sou jogador de futebol Joguei no Internacional de Porto Alegre Saí do Nacional de Manaus para ir para o Inter de Porto Alegre E de lá eu vim para o Madureira Jogar no Madureira E começou a surgir a coisa de mídia O pessoal me chamava para entrevista Comentário esportivo Depois que eu parei de jogar O pessoal me chamava para fazer comentários de jogos Aí começou a surgir rádio Começou a surgir TV Porque isso foi me encantando também E as portas foram se abrindo E ao mesmo tempo eu não poderia deixar de aproveitar as oportunidades Comecei a entrar Depois que eu parei de jogar definitivamente Entrar na área de comunicação Voltado sempre para o esporte E depois acabou se desmembrando para a área cultural, artística E assim está até hoje Essa pegada de rádio e TV Apresentei programa de TV lá no Amazonas Também voltado para o esporte Depois voltando aqui para o Rio de Janeiro A Rádio Copacabana fez o convite Para eu fazer inicialmente Era um programa de esporte De seis às sete da noite Era um multisporte clube Mas o diretor falou Pô, tu tem uma veia artística boa Enxerga bem esse emitir musical, artístico e tal Vou te dar um programa de oito às dez da noite Para você misturar tudo Esporte, arte, educação, cultura E aí eu estou na Rádio Copacabana FM já há oito meses Então o Rio, na verdade, é minha segunda terra Eu tenho filhos nascidos aqui Tenho o cara do Gabriel Você conheceu o Gabriel Guerreiro É um futuro jornalista também Bom, a sua rádio, ela abrange que bairros? Então, a Rádio Copacabana Ela é uma rádio que pega na zona sul Ipanema, Leblon, Barra da... Ipanema, Leblon, Leme, Botafogo Um pouquinho da Lagoa Rodrigo de Freitas A gente tem uma audiência média De mais de 200 mil pessoas Que acompanha a programação diária Que é uma programação que inclui 70% de músicas Música Popular Brasileira E uma outra parte preenchida com apresentadores Programas Temos o Tarde NSC Que é a utilidade pública O Bom Dia Você Que fala das novidades do dia Oportunidades de empregos e tal, tal À noite nós temos o meu programa Que é o show de entretenimento com o César Guerreiro E a rádio tem a cada dia mais se expandindo Se expandindo A rádio ficou... São 10 anos de concessão Mas ficou muitos anos parada a rádio E a coisa de um ano agora foi reativada Dando vida a essa programação E um coração de Copacabana ali Trazendo os informes da zona sul toda, né? Como não todo É uma rádio comunitária? Dita comunitária? É uma rádio comunitária, né? É uma rádio comunitária Mas ela começou a ter um peso muito forte Copacabana é um bairro muito tradicional E muito arraigado, né? Muito de raiz E é uma cidade Praticamente independente ali, né? Então os serviços de utilidade pública Que a rádio vem prestando Tem sido muito absorvido pela comunidade Então a gente já chega a esbarrar Em grande rádio em matéria de concorrência Em audiência em determinados horários Principalmente nos programas apresentados Agora se alguém quiser assistir Lá você ter um pequeno auditório Como é que funciona? Por enquanto ainda não O estúdio é até um estúdio amplo, né? Daria para fazer Bem legal assim Bem acomodar as pessoas, né? Nós estamos ali no nono andar Do número 36 da Hilário de Gouveia Ainda não há Como eu falei Tem um ano que a rádio voltou na ativa Mas existem Existe projeto Para receber pessoas no auditório Existe projeto Para que o estúdio seja ampliado Iluminação Deu uma revigorada Para receber convidados de P Como você foi lá, por exemplo A gente tem mais estrutura para recebê-lo Até com transmissão, inclusive Hoje em dia O poder da mídia tem esse poder De você até retransmitir um programa de rádio Com a perspectiva de ampliar os horizontes E a audiência É, eu sei que você estava com o computador Via web, né? Via web Foi ao vivo, né? As duas câmeras, né? Foi ao vivo Todas as rádios agora As grandes rádios estão assim, né? Não se pode mais de bermuda A barba não feita Não tem jeito Tem que fazer a barba É, as grandes rádios Eu lembro que eu participei Eu fiz parte da Rádio Globo Do Globo Esportivo E ali já começavam a fazer Uma transmissão Depois veio a CBN Com transmissão ao vivo Agora nós temos Tem a Rádio Fox Da Fox, né? Da Rede Fox Que transmite um programa Quase que um programa de TV Dentro de um estúdio de rádio E é um conceito que está crescendo E é um conceito que Se as rádios não se adaptarem Vão ficar para trás Porque as pessoas gostam de ouvir E ver, né? A veracidade de quem está falando Diante do microfone E também ver O semblante, né? Do apresentador na rádio Do convidado, por exemplo Como é que está o Fernando? Vai lá no link Que vai ver o Fernando ao vivo No rádio e ao vivo Também na telinha ali E você, César Pensa em televisão também? Televisão mesmo? Penso Eu fiz TV Fiz durante quatro anos Na Rede TV Programa de esporte Muito bacana Envolvia a música E esporte Convidados Entrevistei o... Foi em São Paulo? Foi em São Paulo Entrevistei Entrevistei grandes nomes Do nosso esporte Entrevistei o alemão Que jogou no Nápoles Jogou com o Maradona O alemão ex-Botafogo Uma entrevista muito legal Luiz Carlos Vink Que foi um campeão Aqui pelo Vasco da Gama Entrevistei o Eurico Miranda No programa Grandes nomes E eu sei que TV Não é fácil de fazer Não Os custos de produção de TV Também são muito altos Mas eu tenho vontade Estou me preparando mais Ainda na área técnica De produção técnica Para que eu consiga dominar Mais bastidores de TV Para que eu possa encarar Esse desafio De um programa De uma grande metrópole Como o Rio de Janeiro Que é o centro cultural Do país De onde as grandes mídias saem Então tem que estar bem preparado Para encarar um desafio desse Como nós estamos via internet Via net também Então tem um grande evento Em Manaus Que você vai Isso Você pode propagar isso Isso Nós estamos preparando São dois eventos Que nós temos agora No início do segundo semestre Entre agosto e setembro Que é um prêmio multisporte Que é um prêmio que eu instituí Onde a gente premia pessoas Que prestam serviços À arte, à cultura e ao esporte Então o prêmio multisporte É agora final de agosto Lá em Manaus Inicialmente vai começar lá Depois nós vamos trazer Esse prêmio para o Rio de Janeiro Nós vamos premiar pessoas Que também estão nessa área E contribuem E depois nós vamos ter aqui Aqui no Rio de Janeiro Já está sendo produzido aí Que é a Copa do Saber Que é um evento Que vai reunir São 20 ou 30 escolas Escolas públicas Numa corrida pelo conhecimento Então ao invés de É uma Copa onde envolve esporte Vai ser uma Copa do Conhecimento Que vai servir de integração Entre escolas E vai servir para que A própria instituição Tenha uma base Do conteúdo didático Que ela está passando Para os seus alunos Vai ser uma espécie de corrida Corrida do saber São dois produtos Dois produções Que a gente está fazendo Em parceria inclusive com a rádio Divulgação pela rádio Que em breve vai estar No forno e está saindo Bom Quem quiser ouvir César Guerreiro Faça o comercial Quem quiser ouvir César Guerreiro Eu estou todo dia Na segunda, sexta Às 8 da noite Na rádio Copacabana FM 98,7 FM Sintoniza lá o seu dial No seu carro em casa Ou pode também Online Nós temos o nosso site Que é o www.radionsc.com Na minha página pessoal César Guerreiro Tem todos os links No Facebook Todos os links Que a pessoa quiser Livestream Tem o speaker.com Que é um aplicativo Que a pessoa baixa no celular E já ouve o programa Na hora Online Ao vivo Direto Em tempo real E a página Da nossa rádio Também está lá No meu link César Guerreiro Você vai procurar lá César Guerreiro Já vai ver Que tem Algumas fotos Com o Fernando Resch Algumas coisas na rádio Ela já sabe Que sou eu E tem os links Já vai cair direto Nas páginas Direcionadas Para você acompanhar O nosso trabalho Bom Obrigado pela sua presença No Gente Carioca E lembrando Olha o nome dele O Imperador César E é um guerreiro Você quer mais? E é sobrenome As pessoas acham Que às vezes é apelido Mas é O meu sobrenome mesmo César Feitosa Guerreiro Por parte de pai Lauro da Silva Guerreiro Obrigado Que você volte sempre E fale da gente lá Com certeza Estarei Inclusive Vou reprisar A nossa matéria Está sendo reprisada Muito propagada Muito bem vista Então Obrigado pela participação E também parabéns Pelo Gente Carioca Que é um programa de excelência Acompanhe pela web O programa Obrigado É isso aí Fernando Resch Trazendo gente Da melhor qualidade No Rio de Janeiro Rádio Copacabana Lembre-se 98.7 FM Esse é meu rio E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Sempre às quintas-feiras Às meia-noite Um programa inédito Um Gente Carioca Que arrebenta a semana inteira A gente trabalha a semana inteira Exatamente Eu e Cida Moraes Saímos em todos os eventos Nós temos um ônibus especial De dois andares Com maquiadores Com produtores E tudo que tem direito Semana que vem tem mais Gente Carioca no ar O programa massa do Rio de Janeiro E mostra as que os latinos Somam muito bem O Zé disse que a mulher Ele era frio E o que ele fez Mas que ele tá sopondo Nela Ah, é Samba de branco Me encontra no panor Vem pra de lá Me contou Me contou Samba de branco Não é do qualquer Mas também Mas também tem mulher Segura a voz Que a voz Samba 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 Samba